A CIDADE NO BRASIL 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 O Vasco, aliás, disse que o mais importante é a partilha, portanto, a partilha é fundamental e acho que foi uma sessão, sobretudo, de partilha de experiências e de conhecimentos que nós vamos aproveitar e sugiro que continuem este trabalho de divulgação do trabalho que têm e da experiência que têm na criação e edição de vídeos.